É isso aí! É isso aí! Que bom! Caralho! Caralho! Que legal! Não! Caralho! Que legal! Eu não sei como é a minha mãe Nessi! Caralho! Caralho! Maravilhoso! Caralho! 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 Fala! Xixeira! É! Xixeira! Xixeira! Eu apoio! Caralho! Xixeira! Não! Você fala assim! Xixeira! Eu apoio! Ele só dizia, corre! Fava furado! Mas você vai saber quando fala? Ele apoia e chuchou! Eu tô gravando! Uma lembra d'água! Você vai gravando hidratante! Você vai gravando hidratante! Você quer! Você quer! Se liga na esculpa! Olha! Olha! Achei! Siluca! Uh! Um pato! Funciona! Eu tenho que se abraçar! Tô vendo? Tô! Gente, a mágica aconteceu! Você tava nessa na sua cabeça! Rá! 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 Achei! 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 Para o riso! Matheus! Ah! A cara se vira! Ela juntou o meu! O meu? Tá. Apara o robster! Foi meu! Meu robster! Meu robster! é o comercial e a gente fala o favor de um contato alô de um contato falei a a gente fala assim o que é legal para o pessoal vai o braço